Ele faz o passe pro Rafinha Na tabela, Rafinha descola o cruzamento Douglas! Defesaça do Douglas na cabeçada do Arrascaeta Que chegada do Flamengo A mais perigosa do Flamengo no jogo Outra vez o cruzamento Será palco da disputa de cinturão do Peso Mosca Aqui o Bahia tá chegando a chance de Gilberto Impedimento Marcou o assistente Vai pra revisão no vídeo E tá marcando, apontando pro centro Então vamos lá, Gilberto entrou Saiu o goleiro e o gol! Toma aí! Gilberto de pé direito Nino Paraíba é quem faz o passe Alves, um recuo esquisito Diego, saiu mal Diego Alves Gilberto! Gol! Do Bahia! De novo o Gilberto! 30 para 31 do primeiro tempo Na saída errada do Diego Alves Acelera Gilberto pelo meio Pedindo, se posicionando É pra ele Gilberto frente a frente Gilberto! Gol! Gol! Gol do Bahia! Gilberto de novo Aos 50 minutos de jogo No primeiro tempo Aos 50 minutos de jogo